O João Kardec coloca apenas aqui trechos de João sobre o encontro de Jesus com Pilatos foram esses versículos que deram então base para Kardec desenvolver esse capítulo meu reino não é deste mundo então ele começa dizendo o seguinte Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito ver Jesus a sua presença perguntou-lhe és rei dos judeus? respondeu-lhe Jesus meu reino não é deste mundo se meu reino fosse deste mundo a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus mas o meu reino ainda não é aqui disse-lhe então Pilatos és pois rei? Jesus lhe respondeu tu a dizes sou rei não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade aquele que pertence à verdade escuta a minha voz esses trechos aqui que Kardec agrupou versículos de João eles são bastante interessantes então começa com o momento do julgamento em que Jesus foi levado a Pilatos todos vocês sabem que a Judéia tinha um reino como as outras províncias ali também tinha um reino a Galileia, etc, etc e Jesus quando ele foi levado à prisão por denúncia essa denúncia todo mundo sabe também de partir do Sinébio justamente porque Jesus representava um risco para a autoridade religiosa a autoridade formal de respeito ao Torá que era o livro básico ali daquele país porém quando ele foi estigado a ser preso, etc houve todo um envolvimento porque levaram a Pilatos vocês tem ideia porque que teriam levado a Pilatos? porque ele era o governador romano ou seja ele não teria que se intrometer numa condição normal num julgamento tipo dos judeus mas havia aí um outro fato e esse outro fato ele começa a aparecer quando nós fazemos a relação do texto de João com os outros evangelistas o que é interessante porque cada evangelista ele deu um toque e uma informação às vezes até um pouquinho diferenciada acrescentando alguma coisa então nós vamos ver aqui em Mateus quando ele se refere a esse momento e levantando-se o sumo sacerdote quer dizer, do sinérico disse não respondes não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti então primeiro ele foi levado aos juízes do sinérico e havia denúncias contra o Cristo Jesus Jesus porém guardava silêncio e insistindo o sumo sacerdote disse-lhe conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo o Filho de Deus disse-lhe Jesus tu disseste diga-nos porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder então a denúncia uma delas que Mateus faz o registro e que essa sim estava dentro da alçada do sumo sacerdote para julgar e eventualmente condenar o Cristo é porque ele se afirmava que era o Cristo Cristo explica o que é o sinérico não sabe né o templo o principal templo lá onde se reuniam os doutores da lei né com vários sacerdotes e tinha um que era realmente o responsável e nós sabemos que ao longo da jornada do Cristo existiram quatro sumos sacerdotes alguns inclusive parentes e descendentes entre eles né mas é que era a autoridade máxima vamos assim dizer do ponto de vista legal porque Israel tinha o rei a Judéia tinha o rei mas a base para a legislação vigente lá era a doutorada porque era um estado teocrático e quem determinava isso era o sinérico que acompanhava o todo o cumprimento do doutorado guardadas as devidas proporções o sinérico seria comparado ao Supremo Tribunal Federal essa função que é o guardião da Constituição lá seria o guardião doutorado que era um estado teocrático e tinha e era como base então essa questão nós temos que lembrar o seguinte o nome dele era Jesus Cristo e adjetivo Cristo surgiu depois mas ele era anunciado como o Messias o Messias que foi previsto e esperado desde os profetas porém tinha uma uma série de formas para se identificar o Messias então ele teria que nascer em determinadas condições dentro da tribo de Davi isso é básico tá então tem mais algumas coisas aqui que nós vamos chegar lá então essa acusação que ele se apresentava como filho de Deus um filho de Leto um filho específico com a tarefa específica seria o Messias filho de Deus então isso seria alçada realmente do cinébrio fazer o julgamento então aqui tem mais um detalhe Jesus não respondeu por isso é que o sumo sacerdote perguntou não responde coisa alguma ao que esses depõem contra a ti então nós temos que lembrar que o Cristo ele cumpriu algumas coisas que o Fábio falou na reunião anterior cumpriu profecias então aquilo que os profetas anunciaram Jesus fez questão de se colocar para a identificação e nós vamos encontrar essa questão justamente em Isaías quando Isaías faz a colocação de que ele seria na verdade o Cordeiro de Deus que nós vamos apresentar aqui a vocês olha o que diz Isaías o profeta se referindo a esse representante do Senhor era desprezado e o mais das vezes rejeitado entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizermos dele caso algum o outro versículo diz a isso ele foi oprimido e afligido mas não abriu a boca como um Cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus dos criadores assim ele não abriu a boca então na verdade ele fez questão também de marcar com o cumprimento dessa profecia de Isaías então é por isso que ele não responde e se cala na maioria das vezes Mateus faz essa colocação então de uma das denúncias que foram feitas sobre Jesus aí nós temos em Marcos e Pilatos lhe perguntou tu és o rei dos judeus e ele respondendo disse tu o dizes e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas porém ele nada respondia então aqui começa a mudar um pouquinho de figura repete a questão que ele não respondia a muitas perguntas e quando foi feita a questão se ele era o rei dos judeus ele respondeu tu o dizes ele não negou também então nós temos que lembrar o seguinte a questão da colocação com um eventual rei dos judeus aí seria agora da alçada do rei não apenas do do sinédrio o julgamento seria da alçada do rei e aí poderia ser levado em consideração também o poder romano porque se ele se apresentasse como um novo rei dos judeus ou como alguém que postulasse isso eventualmente poderia afetar o domínio romano que havia controlado os reis da vida judéia entendeu então essa é uma questão então muda de espera a questão do julgamento de Jesus e aí nesse nesse momento perguntando tu és o rei dos judeus qual era o momento que havia muito presente naquele instante era a questão dos romanos coletarem postos e taxarem vários produtos e que eles tinham que prestar contas desses impostos então o domínio romano ele era mal visto ele não era aceito mesmo porque rompia com a autonomia deles então havia muitos movimentos ditos revolucionários no sentido de tentar libertar a judéia do julgo romano inclusive vocês lembram de um deles ligados ao próprio Judas que era um movimento nesse sentido então eles gostariam que existisse uma liderança emergente do povo que pudesse ser reconhecido como um líder e que pudesse postular um poder material um poder real e com isso até provocar a independência do julgo romano então a questão do reino judeus era uma expectativa que existia também naquele povo por isso é uma questão que quando alguns discípulos de Jesus discípulos mesmo seguidores imaginavam isso pensavam exatamente que ele poderia assumir um poder temporal uma liderança temporal isso efetivamente poderia também representar um grande risco para o império romano aí vem Lucas Lucas diz o seguinte e começaram a acusá-lo dizendo havemos achado este pervertendo a nação proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o rei que tem duas questões duas verpentes proibindo dar o tributo a César não é verdade porque Jesus quando apresentar fizer a colocação a ele ele perguntou de quem é essa moeda de quem é filho de César dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus o imperador da época era Tiberio e essa amílica por fontes históricas que o império romano estava pouco se importando no aparecimento desses eventuais seguidores do Cristo do mar e entre os judeus também e com relação ao próprio Cristo essa frase dele de quem é ser filho dar a César o que é de César foi visto pelo poder romano como uma colocação interessante e de não afrontar porque ele não estava afrontando então existe inclusive eu vou dizer uma outra expectativa por parte do império romano em relação ao próprio Cristo mas havia então aqui era na verdade uma maledicência uma calúnia que estavam fazendo contra o Cristo e dizendo que ele mesmo é Cristo o rei então as duas questões aqui eram justamente para tentar levar o julgamento fora da alçada apenas do sumo sacerdote e do rei e Pilatos perguntou dizendo tu és o rei dos judeus e ele respondendo o que diz tu o dizes essa frase também comprometeria o Cristo até então aí nós encontramos João que são os versículos que Kardec selecionou e em João é interessante destacarmos aqui alguns deles por exemplo ora estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e aquentavam porque fazia frio com eles estava Pedro aquentando-se também e o sumo sacerdote interrompou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina né então Jesus diz eu falei diretamente ao mundo foi a resposta que ele deu e mais a frente nós destacamos tornou pois a entrar Pilatos na audiência então Jesus teve momentos com Pilatos voltou ao sumo sacerdote e finalmente foi devolvido a Pilatos veja que havia dúvida aí havia uma incerteza tornou pois a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse tu és o rei dos judeus respondeu Jesus tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim então Jesus estava contando também com a possibilidade de terem levado essa informação a ele Pilatos respondeu porventura sou eu judeu isso para um romano é uma ofensa chamada de judeu a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim que fizeste aí respondeu Jesus o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui então outra vez aparece aquele jogo de informações de intrigas para que entendesse que Jesus postulava com a liderança e o próprio poder material e que seria uma afronta ao poder romano por isso então ele foi levado a Pilatos porém Pilatos ele não estava convencido ele não encontrou nada que pudesse incriminar o Cristo na ótica dele mas aí houve a insistência então ele levou o julgamento do povo entre o criminoso e o Cristo e é interessante que esse momento essa dúvida de Pilatos e de levar Pilatos é o seguinte pela legislação da época um judeu não poderia ser condenado à morte pela crucificação pelos próprios judeus pelos judeus pela legislação do Sinédrio era apedrejamento ou enforcamento a crucificação dependia de um julgamento e de uma autorização romana então é por isso também que ele foi levado a uma autoridade máxima que era o governador romano embora esse assunto a rigor e a princípio não fosse naoçada dele então é interessante nós lembrarmos também dessa questão e por que Pilatos então ele ele vacilou né ele vacilou e tem aquela questão lavando as mãos mas no fundo ele não tinha a certeza e ele quis de certa forma não afrontar tanto ao Sinédrio e não se colocar mal perante o imperador romano esse era o ponto principal porque o cargo dele de governador era um cargo de confiança e tanto foi de confiança que logo após havia muitas denúncias de corrupção imagina Pilatos anunciado de corrupção e o imperador ficou extremamente desgostoso quando soube da crucificação do Cristo porque em primeiro lugar ele não foi consultado em segundo lugar havia a informação das próprias autoridades romanas das legiões dos líderes militares daquela questão do respeito ao dar a César o que é de César e existe também uma terceira versão não confirmada mas que existe registrada em algumas fontes históricas que o imperador como ele estava já velho e adiantado e acreditava em curas e acreditava em magos e tinha médiums ali à disposição ele imaginava que poderia trazer aquele líder até para atender então há uma série de questões mas pesou forte também a denúncia de corrupção foi quando então o Tibério destitui Pilatos o chama de volta e o exila e Pilatos acabou se suicidando inclusive então foi por causa disso que Tibério destituiu Pilatos Pilatos mas existem outras justificativas aí o conjunto dessas é a denúncia de corrupção a não consultar o imperador e a outra que ele tinha essa outra expectativa então ele achou que houve um exagero assim dizer então essas questões são importantes para nós entendermos algumas dessas colocações dos versículos colocados por Kardec com base em João então o primeiro momento é nós entendermos porque que Jesus foi levado a Pilatos então nós colocamos essa colocação segundo a questão do juramento dele e a outra colocação que ele faz se o meu reino fosse deste mundo a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus mas o meu reino ainda não é aqui então Jesus dá uma informação que não é lógico que não foi impedida na época porque se ele fosse um líder de massas com o objetivo de alçar voos de poder etc então ele teria pessoas ligadas a ele que estariam combatendo para defendê-lo e não foi o que aconteceu entendeu porque os revolucionários da época o Zé Lóquio e outros tinham eles faziam um trabalho que hoje a gente chama de guerrilha mas já era de certa forma o que eles faziam para sabotar o poder romano as legiões romanas na medida do possível é o que eles tentavam sempre fazer mas tinham seguidores Judas seriam deles e é interessante nós colocarmos a desse par já também que Judas necessariamente não traiu Cristo querendo a morte dele foi também um tipo de uma ilusão na base de um ideal de conseguir como ligado aos elotes que tivesse um líder que pudesse alcançar aquela posição mas ele imaginava também que se o Cristo fosse preso ele seria liberado então ele não estava imaginando que ele seria morto mas ele estava imaginando que com base nos poderes em todas aquelas situações chamadas entre aspas milagre que ele havia exemplificado praticado que ele conseguiria sair dessa situação isso é interessante nós lembrarmos dessa questão inclusive para compreendermos que existe um exagero uma despassatez hoje no julgamento de Judas ele não é nada daquilo do que falam até hoje muito pelo que ele é um espírito superior e ele cometeu aquele engano um equívoco mas ele não era o objetivo dele então é interessante a gente ter também essa ideia então Jesus ele deu a entender meu reino não é deste mundo então isso é importante e quando ele responde a Pilatos sou rei não nasci não vim a este mundo se não para dar testemunho da verdade ele estava falando de um outro reino que também não obviamente não estavam entendendo então é por isso que Allan Kardec ele coloca aqui o seu primeiro comentário dos ídolos dois três a vida futura porque ele passa a mostrar que o reino de Jesus não está descrito a questões materiais objetivas aqui na terra mas é um reino espiritual é um reino bastante diferenciado e ele vê então como um enviado um representante judeus um messias no conceito dos profetas judeus para exatamente trazer o manual de informação e que foi a grande tarefa a grande missão de Jesus então a realeza de Jesus e que a gente comenta não é realmente uma realeza material não é uma realeza deste mundo ao contrário se nós prestarmos atenção em toda a trajetória dele seus ensinos seus exemplos nunca ele deu essa ideia o que confundiu um pouco foi quando ele expulsou os vendilhões do tempo e quando ele chegou no tempo expulsou os vendilhões e com a energia alguns imaginaram estabelecer uma relação entre essa limpeza que ele estava fazendo no tempo eventualmente também com algum lampejo que teria esse poder material então os que viam sobre essa ótica olharam esse episódio dessa forma então é muito interessante nós pensarmos em Jesus dentro dessas condições que nós falamos e que difere daquela tradição religiosa em que faz uma miscelânea danada e cria toda uma epopéia mas agora eu vou citar aqui a vocês algumas coisas tirando de Herculano Pires esse filósofo espírita paulista foi das pessoas que melhor analisou o cristianismo a luz espiritista porque ele tinha formação tinha visão e tinha um bom tirocínio para fazer isso e no livro revisão do cristianismo que está citado nas referências ele começa a mostrar não só a questão da espera do Messias nas terras de Israel mas lembrando o seguinte que tem toda uma simbologia a começar com um casal sem filho naquela época era considerado desgraça ou seja ele era privado da graça de Deus então no caso ter filho você já estava atendendo a uma determinação a uma expectativa divina e aí esse Messias teria que nascer na tribo de Davi eu posso dizer a vocês que não há certeza nenhuma disso o único que fez a genealogia de Jesus foi Mateus os outros não fazem citação nenhuma mas por que que ele fez uma genealogia de Jesus no começo do Evangelho ele fez justamente para encaixar Jesus como se fosse um descendente da tribo de Davi é essa questão para dar uma certa autoridade como um descendente de Davi mas fato histórico que confirma essa descendência efetivamente não há e ela é bastante distante depois é interessante que Jesus Jesus no seu contato com Maria porque seu pai desencarnou cedo José e não acompanhou ele não conheceu o Cristo na sua tarefa desencarnou antes e no momento em que Jesus estava já iniciando as tarefas dele ele era achado de louco de desequilibrado lógico não para o crentino inclusive os familiares dele e a própria Maria sabe sim que ela ficou em dúvida até mandou buscar juntamente com outros parentes que não estavam compreendendo todo aquele contexto muito embora ele tivesse no seu momento de apresentação ao tempo de Jerusalém bem adolescente ter dado mostras de uma grande sabedoria e ele a sua ação veio a se caracterizar como um autêntico rabino popular e isso era fonte de ciúmes e de inveja porque todos os rabinos tinham uma formação eram os doutores da lei e ele não ele era filho de carpinteiro trabalhou dentro da tradição judaica na carpintaria do pai mas ele não tinha formação então ele era um rabino popular e os poderes né que ele apresentava também não eram entendidos então é muito interessante que todos os ensinos de Jesus e Herculano ele chama atenção não é ligado ao mundo material mas é ligado mais ao homem espiritual é ligado às consequências da nossa existência com relação à mentalidade e é isso que houve dificuldade para eles entenderem naquele momento então a grande diferença do novo testamento com relação ao velho era exatamente essa força na vida espiritual e no entendimento de Deus como sendo a expressão máxima do amor então essas questões é que geravam grandes dúvidas e grandes problemas entre aqueles que queriam a libertação de Israel e não compreendiam que Jesus era uma liderança espiritual e não temporal ou material e é importante então que nós tenhamos a visão de que Jesus ele vem realmente como alguém anunciado prometido desde o velho testamento porém ele não foi compreendido da minha razão de nós encontrarmos Kardec às vezes se remetendo ao velho do testamento e fazendo uma certa analogia para mostrar que Jesus ele conhecia o velho do testamento e fazia a questão de marcar o cumprimento de algumas coisas então agora nós vamos verificar que no livro Evangelho Segundo Espiritismo Allan Kardec ele passa a não só comentar esses fatos deixando claro que o reino de Jesus não é deste mundo mas ele coloca aqui uma instrução espiritual muito interessante o que tem o Evangelho Segundo Espiritismo aí você vê devagar as primeiras frases preste atenção nessas frases é assinado por uma rainha de França a Sérgio falou que tem manifestações que foram identificadas e outras não preste atenção no começo pode ler a realiza uma realiza de terra não não a instrução de oito 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 isso uma realiza ferreira uma rainha de França a 1863 quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso senhor meu reino não é destino o orgulho me perdeu sobre a terra quem pois compreenderia por nada dos creios do mundo se eu não compreendesse o que foi que eu levei comigo da minha realeza de terra nada absolutamente nada e como para tornar a lição mais tremida ela não me acompanhou sequer até outubro rainha eu fui entre os homens de rainha pensei em chegar no vento dos céus mas que desilusão e que obrigação quando em vez de ser ali recebida como soberana tive que ver acima de mim mas muito acima homens que eu considerava pequeninos e hoje desprezados pode parar deixa eu ver um trechinho para vocês que trouxe eu comigo da minha realeza de terra nada absolutamente nada e como que para tornar mais terrível a lição ela nem sequer me acompanhou até o túmulo vocês lembram de alguma rainha que não teve a realeza acompanhada até o túmulo muito medo então existe sim uma grande suposição que seja própria e para fortalecer essa ideia lá no outro capítulo mais para frente tem a manifestação de Elizabeth de França já viram você nem sabe também falando nesses impasses entre o orgulho as condições materiais e espirituais você sabe quem foi Elizabeth de França a cunhada de Maria Antônio irmã mais nova de Luiz XVI e que foi presa junto com o casal foi torturada e foi morta só pelo fato de ser a tia do futuro Delfim o futuro candidato a rei da França seria o filho de 2016 e ela era amicíssima de Maria Antunieta foi quem deu apoio a Maria Antunieta após a morte de 2016 deu apoio ao menino e deu apoio a filha que sobreviveu o filho foi morto mas ela a filha sobreviveu Elizabeth de França então existe sim uma grande suspeita de que seja Maria Antunieta a autor dessa mensagem não é estranhada porque existe também muitas informações divagações relações e outras coisas que se acrescentam em torno da vida dela e do Maria então isso é bom a gente saber a realidade espiritual é outra então aqui nós vemos o que vai chamando a atenção que importa para nós é que a realeza terrestre em si não tem valor para o mundo espiritual não tem nenhum valor e nós temos vários relatos aí então Allan Kardec quis mostrar isso justamente para chamar a atenção de que Jesus não almejava nada disso não estava no objetivo embora muitas pessoas esperassem como tal então para simplificar pegue qualquer pessoa que seja líder num bairro ou numa cidade qual o convite que ele vai receber liberador e às vezes muito que apareceu pela cabeça da pessoa então sempre existe uma pendência das pessoas em querer colocar determinadas lideranças como almejando alguma coisa do ponto de vista material e Chico Xavier foi um exemplo disso que ele sempre rejeitou está na verdade eu estava comentando aqui com a Célia rapidamente o objetivo agora dessa minha fala é mais para a turma saiba disso nós temos aqui na casa você está sabendo vários grupos de pesquisa e tem um que o próprio Luciano lidera que está justamente pesquisando todos os autores de manifestações de comunicações na revista espírita são oitocentos e poucos autores desses oitocentos e poucos trezentos e vinte e poucos são biografados ou seja eles têm alguma história algum nome identificado identificado então existem mais ou menos umas ideias de outras pessoas que estão pesquisando e confirmando esses nomes eu falei seria interessante se depois cruzassem essas informações que vocês têm com as informações do grupo quem sabe eu pudesse conjugar mais informações olha tem um livro que fala sobre isso tem outro de repente pode contribuir para a pesquisa que vocês estão fazendo tá certo bom então Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo ele colocou os versículos de João mas nós relacionamos com os outros três evangelistas e com Isaías mostrando as várias acusações que existiam contra o Cristo e porquê e a alçada de decisão do julgamento agora é interessante que Allan Kardec ele não entra nesses detalhes por exemplo no livro dos Espíritos ele apenas tem algumas questões que foram relacionadas aí que mostram que há da possibilidade de existir formas de vida em outros mundos então meu reino não é deste mundo ele tem também um outro significado pode-se entender de Espíritos superiores que vêm na Terra de vez em quando não são da Terra entendeu mas vem entre aspas com o que emprestado com uma missão com uma tarefa e depois retorna então essa é uma questão que emana no livro A Caminho da Luz ele dá a entender que o Cristo ele não é um Espírito aqui da Terra né ele teve trajetórias etc ligadas a outros sistemas mas ele tem uma tarefa definida com relação ao nosso planeta mas sem as outras detalhes Allan Kardec fala no livro dos Espíritos e várias perguntas sobre os vários mundos habitados e a possibilidade de ter a chamada transmigração ou passagem né de um Espírito para o outro planeta e por alguma razão bom feita esse paralelo alguém tem alguma dúvida alguma pergunta alguma colocação até agora não tem nenhuma pergunta quem está falando posso pode ninguém está falando pode eu vou jogar é ele sabia da missão né o próprio Emmanuel aí no caminho da luz é comentado depois também tem algumas colocações em evolução em dois mundos também né no sentido de que ele até visitou a região futuramente seria a Terra e tudo mais né agora a minha pergunta é o seguinte qual o grau na verdade é o filosofar qual o grau de consciência desse contexto todo ele tinha um bom grau de consciência ele tem uma dúvida né pra ser governador ele tem que ter um bom grau de consciência mas por quê porque eu já tive discussões com alunos e coisas desse tipo de que achavam que ele sofreu efetivamente eu falei a minha resposta foi o seguinte ele sofreu só que ele sofreu não assim aquela dor física ele sofreu aquela dor moral não consegue compreender isso se chegaram a alguma conclusão nesse sentido diz ela se perguntou ao Chico e eu tenho esse escrito aí o Chico respondeu não ele sofreu fisicamente é porque ele estava utilizando o corpo agora não quer dizer que ele estivesse magoado ressentido ressentido dor é mas fisicamente houve o sofrimento e o dano ao corpo tanto que pereceu o corpo então isso existe e o Chico responde isso numa numa pergunta que fizeram ele há muito tempo atrás agora com ciência lógico que ele tinha mas ele não podia famar então ele sofreu até muito trabalho para manter o corpo vivo até o momento final da crucificação que ele inspirou de tanto que havia sido danificado durante a flagelação aquele corpo é porque se você pensar bem você é médico uma pessoa normal a maior 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 carregar a cruz por alguns quilômetros ser açoitado sobre o sol sangrando e caindo e depois é colocada na cruz e ele não esperou numa condição normal uma pessoa não sobrevive e faça tudo isso não de jeito nenhum tanto que precisou é chegar alguém para colocar a espada mas pode falar é outro outro aspecto no catolicismo tem um muito comum que o filho de Deus retirar os pecados do mundo eles usam muita figura do cordeiro é esse cordeiro de Isaías é é o cordeiro de Isaías que eles estão não sabia de onde era esse cordeiro vem daí e que seria até o Cristo e o Mano muitas vezes é que era o cordeiro também pela nascidão porque ele fez exceção feita ao momento que ele expulsa os rios do primeiro do templo ele foi enérgico mas sempre manso e nunca reagiu e não reagiu nem ao momento da prisão é que aí é isso que o pessoal não entendia que achavam que ele fosse dar um passe de mágica naquele momento fazer mais iluminado acreditar a prisão e ele também veio derrogar a lei ele saia a lei assim ele fazia uma coisa exato não é porque se não ele era criado uma lei para ele mesmo só ali naquele instante e agora não faria sentido isso incoerente e consistente com a própria importância ele compreu três no sentido dessa capacidade alargada de resistência mansa que permitiu o cumprimento de vários ditos do levo testamento Alasca durante toda a missão dele ele foi provocado pelos doutores da luta de soares eus em perguntas capciosas capciosas e ele sempre respondia contrariando muitas as vezes em que os doutores da lei queriam o físico mas ele acabava saindo porque ele fala minha hora não chegou então os doutores da lei queriam pegar mas não conseguiram e ele sempre respondia de uma forma que eles não tinham como falar ele está contrariando a lei então nós vamos prendê-lo ou assim como apedrejam porque eles estavam colocando o doutor da lei e nesse dia ele foi preso por quê? a lei judaica dizia que se alguém indicasse que uma pessoa era culpada ela seria presa exatamente foi então juntos fez esse papel ele foi lá e deu um beijo no rosto como vai dizer que esse aqui é o culpado aí ele foi preso exatamente e havia já uma série de identidades que se falam com isso fala mas eu acho que o o que a gente conhece de Cristo a potencialidade dele essa que tinha eu acredito que se Cristo quisesse escapar outra coisa lógico ele não quis afrontar as leis físicas e nem a lei material da época e quis dar cumprimento aquilo que era predito no velho testamento isso não necessariamente mas fala se ele falava que ele ia morrer se levantando se levantando mas não não detalhando não detalhando a cruz não detalhando se levantando e Isaías fala que ele poderia ser emolado etc etc e não reagiria mas poderia a porra a cruz agora por que ele não fez isso a crucificação mais degradante mais degradante de competência dos romanos nos casos extremamente graves então por que ele não fez isso se ele tivesse feito isso o cristianismo teria força é essa a questão é essa a questão o cristianismo moral cem por cento cem por cento a carne não teria meio entocrático porque ele não achou não porque se ele tivesse superado e morrendo de velhice a força do cristianismo não seria a mesma se deixou todos num paixinho no chão e ele no mar chegou e ainda deu um mostra com a aparição dele confirmando o clube exatamente então essa foi a grande força que foi dada ao cristianismo César só mais uma coisinha você falou agora dos romanos teve uma passagem no livro mexicano que você falou com os pilatos de faz tempo que eu li e eu não revisei mais o processo ele passou pelo cubriu leitos não teve alguma coisa assim enfim então o pilatos era o governador então ele era um representante oficial com poderes delegados pelo imperador o senador cubriu leitos ele era um cônsul um representante do imperador mas não desses poderes tinha limite nos poderes dele entendeu isso está comprovado inclusive que uma pessoa fez uma pesquisa histórica né que mostra que esse cônsul suspeito ele tinha limites ele não poderia não embora ele fosse um legado do imperador e aí consta né e Emmanuel relata isso no livro há dois mil anos que ele estava ali presente em alguns daqueles momentos mas ele não podia interferir eu achei que eu fiquei com um amigo mas talvez ele tinha não 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 teve violência mas assim não teve uma negação é ele não poderia interferir é é a mesma coisa vamos supor não é o caso não é o caso aqui no Brasil vamos supor um governador de um estado dos Estados Unidos onde existe pena de morte só ele pode derrogar pena de morte dos Estados onde existe essa legislação não quer dizer que todo mundo concorde então são coisas desse tipo então é essa que é foi a relação ele não tinha poder para definir isso obrigado bom quem está no livro que é a minha verdade e vida no capítulo oitenta e cinco então vamos dar uma uma passada aí nesse trecho de Emmanuel que Emmanuel vai comentar algumas nuances né desse encontro de Jesus com Pilatos o testemunho respondeu de Jesus dizes isso de ti mesmo ou foram outros que disseram de mim João versículo 18 e 34 a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva compreendê-mo-la aplicada as nossas experiências cristianas então prestar atenção agora irmã nós estamos entrando em um outro momento agora esses textos de Emmanuel relacionam o fato de Jesus no julgamento no julgamento do Pilatos com cenas e contextos que nós viramos hoje né é uma aplicação de uma sentença continuou quando quando encaramos o mestre e a personalidade do salvador porque o afirmamos estaremos agindo como discos discos pornográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos ídolos amáveis e respeitosos ao Senhor não basta repiserem cantadoras lições dos outros mas viver substancialmente a experiência íntima na pidelidade ao programa de vida então essa frase de Emmanuel já disse não adianta a gente ficar pintando fazendo louco aquela história toda em torno do mestre se não houver um esforço de melhoria de nossa parte é isso? quando alguém se refere comunalmente a um homem esse homem pode indagar o quanto às origens da referência Jesus não é símbolo do regentário é o mestre vivo as preocupações superficiais do mundo chegam educam o espírito e passam mas a experiência religiosa permanece nesse capítulo portanto é ilógico recorrer sistematicamente aos patrimônios amigos é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo iluminar o coração com os ensinos do Cristo observar-me a influência celsa nos dias tranquilos e nos tormentosos reconheçamos pois a atitude não faz atenção agora nessa frase todo mundo reconheçamos pois a atitude provável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis contudo não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem ouvidando o serviço que nos é próprio ou seja o compromisso é nosso pessoal e em transferência a gente pode estar ligado a uma grande organização uma instituição o que importa é qual é o seu compromisso com tudo isso é sua ação e perante uma proposta de renovação quer dizer o serviço é sempre individual isso é muito importante nós pensarmos aí vale a pena nós imaginarmos que a exemplificação dos discípulos fiéis e não nos repousarmos em edificações muita gente acha que é uma honra que é uma glória vamos assim dizer você está ligado a uma grande instituição espírita ABC se não significa absolutamente nada chega lá demonstrou o cachorro exatamente o passaporte é pessoal depois quando chegar do outro lado então é aquela mesma pergunta eu sei quem é o Cristo e você quem é então pode ter instituições aí com várias etc você vai prestar conta do seu pessoal é o caso do outro agora exatamente exatamente é o que ele relata nesse livro Voltei pela desprovidade de Chico quem está com fonte viva agora capítulo 127 humanidade real eis o homem Pilatos João 19 5 apresentando ao Cristo a multidão Pilatos não designava nenhum favor terrestre nem banquete nem curto nem aplausos nem flores Jesus achava-se diante da morte terminava uma semana que devia as relações traído não se revelava preso exercer a paciência humilhado não se entregou a revistas esquecido não se confiou a revolta escarnecido desculpado açoitado ouvidou a ofensa injustiçado não se defendeu sentenciado o artigo sobre o particular crucificado voltaria a convivência dos grandes discípulos e beneficiados que o haviam abandonado para sobreguer-lhes a esperança mas exigindo ou diante do povo Pilatos não afirma eis o condenado eis a vítima diz simplesmente eis o homem aparentemente vencido o mestre surgia em plena grandeza espiritual revelando o mais alto padrão de dignidade humana revelando depois semelhante passagem recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real quer dizer o conceito de humanidade mesmo real é quando o povo é a prática do ensino moral de Jesus essa que é ideia e até então tem aquelas indesivíduas ou dependências e extintivos do leino animal então quando se supera é isso porque a humanidade é algo interessante quem está agora com o livro como nós essas observações comentadas de irmãos estão enriquecendo para nós fazermos aquele fato histórico de Jesus com Pilates para o momento atual grande futuro mas agora o meu reino não é daqui Jesus João capítulo 18 versículo 26 desde os primórdios do cristianismo observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo alegando que o reino do Senhor não pertence à terra isso aí é muito sério as pessoas que acham que esse mundo está perdido esse mundo está contaminado ou cheio de pecado como se dizia antigamente então é melhor se isolar do mundo porque seria um mundo corrompido e ele tem que praticar o mundo ideal então é o que Emmanuel diz sobre isso ajoelham-se o tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e quando interrogados expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece reportando-se ao Cristo diante de Pilatos quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana no entanto é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta a palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra mas apenas definiu a paisagem então existente sem esquecer a esperança no poder o mestre esclareceu mas agora o meu reino não é daqui semelhante afirmativa revelar ali a confiança Jesus Jesus portanto não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as vidas humanas se fazem por vezes mais dolorosas tais ocorrências tais ocorrências muita vez obedecem a pura ilusão visual a atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória não nos cabe pois a deserção pela atitude contemplativa e sim avançar confiantemente para o grande futuro esse recado germano é muito importante até para uma análise histórica de muitas tendências de organizações religiosas do isolamento do contexto de viver o outro mundo e as vezes depois querendo cada conselho para o mundo que ele não esteve comprometido e não viveu isso é mais sério ainda o nosso é 133 então isso é muito importante quer dizer essa visão que emana o fato para não confundir a questão do meu reino ainda deste mundo com essa falta de realidade e de participação de envolvimento num projeto numa proposta de melhoria das condições do mundo que nós estamos vivendo agora inclusive o que está um pouco faria muito significativo é saber entre aspas estar aqui passando uma temporada para que aliás estariam aqui exatamente agora quem está com vinha de luz capítulo 777 como agora começa a repetir eu vou pedir para ler os últimos três parágrafos só quem está com vinha de luz eu não entreguei para ninguém não eu tenho aqui um pagento você tem quase os três últimos parágrafos o aprendiz do evangelho precisa pois refletir nas palavras de simão pedro porque eles são jesus não deve 177 ah então desculpa é é outro marquei outro 177 edificação do reino então começando com o reino divino é mas é lá os três últimos a edificação do reino divino a edificação do reino divino é obra de aprimoramento de ordem esforço e aplicação aos desilinos do mestre com base no trabalho metódico e na harmonia necessária não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem nem de inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã vive e age bem no dia de hoje equilibra-te e vencerás temos um convite renovado ao esforço de sustentação de superação dos problemas que nós vivemos no nosso mundo por isso que tem a orientação que vem desde o Cristo quem está com o livro da esperança também eu vou pedir para ler só o último parágrafo pode ler é o número 3 da construção da cultura entretanto nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé tomando um empate na mesma fé com sempre a fé com ação o raciocínio lúcido mas também liberado no nosso caso aqui pelo Espiritismo com exercícios de fé raciocinável e focalizando naquela essência do ensinamento de Jesus para concluir eu vou pedir quem está com medo chamado alma e luz temos que esse capítulo 11 desse livro alma e luz de irmã ele fala sobre Pilatos preste minha atenção no capítulo 11 esse livro é do índio alma e luz Pilatos mas entregou Jesus a vontade deles Lucas de 3 em 5 Pilatos hesitava seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas de um lado era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos de outro era a imposição natura da mesma ameaçadora encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas mais baixas do mundo o importuno do juiz romano foi entregar o senhor aos decígnios da multidão mesquina na qualidade de homem com os suprimados eram portadores de efeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre Patrício se encontrou mas como juiz naquele instante seu imenso desejo era de acertar teria sido justo de ser bom do processo do Messias Nazareno entretanto fraquejou pela vontade enfermissa cedendo a zona contrária ao bem desanimando o fenômeno todavia não nos move do desejo senão de analisar nossa própria fragilidade quantas vezes agimos até ontem ao modo de pulados nas estradas da vida imaginemos um tribunal de Jerusalém transportado ao nosso foro íntimo Jesus não se impõe a conta do nosso exame mas esperando pela nossa decisão aí permanece conosco a sua ideia divina e salvadora qual como disse ao juiz nosso coração transforma-se em tempo entre as exortações da consciência interna e as requisições dos desejos inferiores quase incaliavelmente entregamos o pensamento de Jesus às zonas baixas quando sofre a mesma crucificação do Mestre vemos assim que Pilatos converteu-se em profundo símbolo para a caminhada humana essa mensagem de Emmanuel sobre Pilatos ela é muito interessante que mostra que era um espírito que tinha oscilações que tinha compromissos às vezes enganosos não deixa de falar nada disso mas ele toca numa questão que é um ponto de dúvida na verdade ele oscilou o tempo todo durante o julgamento mas no momento que ele teria que decidir ele entregou para o povo decidir agora será que ele não tinha expectativa que o povo liberasse o Cristo não sabe é não porque se conhecendo a fama que tinha o Cristo todas as informações sobre o Cristo ele era respeitado agora o que se sabe não sei se Pilar sabia disso é que infiltrado ali numa multidão pequena estavam os representantes dos sinétricos teleguiados com o objetivo de caracterizar a condenação mas será que ele ao entregar ao julgamento do povo naquelas condições ele não imaginava que ele fosse caberado pode ser mas ele poderia ter decidido então o engano dele foi aí ele deixou ele abriu mão de uma decisão de uma prerrogativa que ele tinha e entregou para o povo e aí tem a questão da lavagem das mãos que Emmanuel não comenta então ele ficou conhecido exatamente por essa atitude de se omitir e de deixar lavando as mãos deixando que as coisas aconteçam e aí Emmanuel chama a atenção para todos nós na atual existência até que ponto nós podemos ficar quietos sem ação deixando tudo correr como se fosse entre aspas destinos de Deus então essa é uma questão uma frase que eu tenho usado às vezes que é bastante séria e cruel muito acusa mas diz tudo muitas pessoas com boa vontade com boa intenção querem sempre agir com o espírito da fraternidade tudo bem questionado só que chega em determinados instantes existe um limite entre fraternidade e conivência pensa a forma que a gente tem que pensar sempre até que ponto nós estamos sendo fraternos e solidários e o ponto que nós estamos sendo coniventes então exatamente é a posição aí do pilates e não precisa muito se vocês buscarem hoje qualquer pessoa que tenha cometido algum crime e o juiz coloca a multidão decidir o que eles vão falar cadeia eu estou falando que era de morte mais de 55% da população brasileira está dizendo isso preste atenção então guardadas as devidas proporções nós estamos olhando uma situação um momento bastante delicado então são decisões e definições que quem tem compromisso quem tem encargos quem tem uma responsabilidade tem que saber exercer o outro pilar sobre o mundo então essas questões todas são importantes inclusive para nós refletirmos no mundo no contexto que nós estamos vivendo então esse capítulo aí meu reino não é deste mundo mostra tudo aquilo que a gente pode pensar e programar no sentido de melhorar as condições do mundo que nós vivemos mas lembrando que o mundo real o mundo ideal é um mundo espiritual e aí as coisas ficam mais sérias aí acho que a gente pode parar por aqui